Tenha host, melhor qualidade em server, te explique Pra tu não chorar chat por lag ou rage kit Descontos exclusivos, tudo personalizado O suporte é todo instante pra tu não ficar de lado Proteção de dados a um preço acessível Usa o cupom anti-hack, que essa oferta é imperdível Então não perde tempo, acessa o contato na descrição Qualidade pra tu joga com os amigos, tranquilão Eles vêm de hack, o pipoco tá comendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o anti-hack, o bagulho é doido mesmo, vai! Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é o Ares E cara, essa porra aqui tá alta, peraí, deixa eu abaixar aqui Porra, essa porra tá alta ainda, velho Deixa eu fazer a intra aqui, seus malditos, velho Ares tá gravando, os caras já perguntando Sim e não É, porra, no um já tá, no dois tá alta, bora um O um tá alta ainda, velho, caralho Ah, vai assim mesmo, velho É, então, eu vou jogar aqui o mapa novo aqui, tá ligado? Eu joguei esse mapa aqui, acho que essa aqui é a terceira vez que eu jogo isso aqui, velho Eu não conheço nada no mapa Pô, os caras não deixam nem eu começar o vídeo, velho Os caras já pedem salve, a partida nem começou Salve aí pro Weed, salve pro Dudu Nois É nóis Então, bora lá, já sabe, né? Inscrito, já deixa aquele like bolado aí no começo do vídeo É Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pô, deixa pra mim, velho Esse mapa aqui fica uns carinha ali Eu tô com a granada aqui do Do campeonato Da hackeada Acabou a balada 9A do cara, que triste Então, meu pingue tá altaço, velho Meu FPS tá batendo 200, tá de boa O negócio é o pingue, velho Caralho, pingue, velho Caralho, moleque Morre, neguinho Ah, mano Esse pingue, velho Olha, send pingue, velho Send pingue é terrível, hein, galerinha Você atira nos caras e não mata, velho Dedão, velho, de AK Pô, mano, esse mapa aqui Ai, não, não era pra pular lá embaixo, velho Era pra pular só na paradinha ali, velho Morre, velho Morre, velho Tá doido, meu irmão Pingue delícia, velho Pingue com delay Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Um pinguezinho com delay? Você só não mata ninguém, né? Olha o cara onde tava, velho Ainda bem que a minha visão aguçada aqui Ah, mano Esse aí eu não sabia que tava aí, não Esse campeiro, velho Eu não gosto desse mapa Não gostei desse mapa por causa disso, velho É muito É Tem muita entrada, tá ligado? Corre, não Ué, cadê o cara que tava aqui? Pega o Taka aqui no chão Porque nós é lixeirão Ah, tava cercado, velho Bora jogar aquela granadinha aqui da hackeada Olha o cara, velho Rapaz, esses campos Ah, maldito, velho Da onde esse cara saiu, velho Esse aqui é o mapa dos campeiros, velho Pinguisém, que delícia Que delícia Que delícia Vai, granada da hackeada, neguinho Passou um cara ali em cima Rapaz, não morre não, velho Meu ping também não ajuda, velho Se atira, atira, atira e não mata Ah, costão, velho Então, galerinha Se estiver fazendo muito barulho aí Desculpa, porque aqui em casa Tá a maior barulheira Beleza? Tô gravando esse vídeo aqui Num domingo, tá ligado? Aí todo mundo em casa Aí fica aquela barulhada da porra, meu irmão Bora, bora Peguei o Ace Pô, mano O cara aqui Quase me matou Vai, pokebola Caralho, eu Atirando até no amigo, velho Que porra é essa? Eu sou do mal, neguinho Ó, ó, ó Rapaz, não morre não, velho Essas porra, velho Olha, você atira, velho Parece que a bala não pega com esse ping, meu Aí, agora pegou nessa bala aí, velho Mano, caralho Da onde é essa bala, velho Ó o macaco pulando, velho Ah, mano Daquim, daquim Ó, ó, ó Prefare Vai, granada Não matou, velho Como assim, velho O ruim que você vira pra um lado Aparece o nego do outro, velho Que balita, velho Olha lá, eu falei Se você dá a mole Aparece o nego de todos os lados, velho Toma esse spray aí bolado, neguinho Ó lá, mano Você atira, 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 atira É, apesar que o cara também Estava no respawn, né Meu ping voltou normal Graças a Deus Mas mesmo assim, velho Esse mapa aqui É incrivelmente Não gostei, velho Só pra quem gosta de ficar de campo Esperando o cara aparecer Aí ele é maravilhoso Ó lá Agora pra mim Que eu não gosto de ficar esperando Eu vou pra cima mesmo Eu odeio esse mapa Ó lá Caralho, mano Porra, já tinha passado da parada, velho Que delay maldito, velho Ó lá Minha granada não mata ninguém, não, velho Essa porra tá com defeito, velho Ah, isso Só foi eu falar, velho Finalmente Ah Maldito, velho Até que eu não tô indo mal nesse mapa, não Só que eu tô morrendo pra caralho, né Mas Acontece Quando a gente não conhece o mapa, acontece Importante é brincar, né Que bala, moleque Agora eu fui esperto, hein Agora eu fiz a limpa, velho Maldito campus, velho Agora não tinha como não Tinha dois, neguinho Então, galera Comenta aí o que vocês acharam desse mapa aqui Assim É A galera só joga castelo e favela, entendeu Eu não gostei desse mapa, velho Tá ligado Eu sou Eu sou o tipo de cara que Vai Gosta de ir pra frente, entendeu Eu não gosto de ficar de campo, entendeu Assim Eu não tô falando que quem joga esse mapa é campo, entendeu Mas eu não gostei desse mapa Porra, fui ruim pra caralho nesse mapa, velho Salve aí pro Raze PC9 É isso aí, velho Cada um tem sua opinião Eu não gostei Eles poderiam ter feito um mapa melhor Tipo um castelo 2.0 Que a galera gosta de jogar castelinho Mas é isso aí Valeu Salve pro Jenny Me diz Se vale mais meu headshot ou o seu O meu mostra habilidade e o que mostra no seu Que precisa de ajuda pra ser melhor do que eu Teu freg é todo roubado e acha que mereceu